E bateu o desespero em Brasília, na familícia. O ministro Ricardo Lewandowski fez um golaço e anunciou que a Polícia Federal está aí muito próxima de anunciar quem são os mandantes do caso Marielle. Esses seis anos aí, a gente só tem esse tempo todo do caso sem elucidação, porque tivemos uma promotora bolsominion no caso e depois, gente ligada ao governo Bolsonaro, de todas as maneiras, tentou ali atrasar a elucidação do caso. A ponto de que a bem paralela do Bolsonaro, comandada pelo Carlos Bolsonaro, que era assim com o Flávio Bolsonaro, chegou a investigar a delegada do caso Marielle em um momento em que o caso Marielle estava avançando. Eu lembro que o caso Marielle começou a avançar, conseguiram ali extrair que o assassino da Marielle, quando chegou ao condomínio Vivendas da Barra, onde mora o Bolsonaro, ele disse ao porteiro que iria a casa 58. Casa 58 é onde morava Jair Bolsonaro. Isso estava no livro ali de visitas do condomínio. E ali, a abim paralela do Bolsonaro passou a investigar a delegada que, dois meses depois, deixou o caso dizendo que tinha interferências de gente poderosa. Agora, o Lewandowski disse o seguinte, ele anuncia que falou com o Alexandre de Moraes e que o caso está praticamente elucidado. Com o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e que me comunicou oficialmente que ele homologou a colaboração premiada do ex-policial Rony Lessa, depois de ter passado do dia de ontem por uma audiência com o juiz auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, em que ele confirma todos os termos da colaboração premiada. Esta colaboração premiada, que obviamente tramita em segredo de justiça, e este ministro não teve acesso a ela, como é evidente, mas nós sabemos que esta colaboração premiada, que é um meio de obtenção de provas, traz elementos importantíssimos que nos levam a crer que brevemente nós teremos a solução do assassinato da vereadora Marielle Franco. Pois bem, então você imagina o seguinte, imagina, saiba o seguinte, a investigação foi feita e, em algum momento, o Rony Lessa delatou alguém, foi fechada a delação do Rony Lessa. Quando é fechada a delação, o Rony Lessa citou alguém que, segundo a imprensa, não é o mandante, alguém ligado ao mandante, que tem foro privilegiado. Então, aí teve uma discussão no STJ se o foro seria do STJ ou não. O STJ decidiu que sim, que seria do STJ. A delação do Rony Lessa ficou parada por meses porque estava na mesa do senhor Raul Araújo, que é o ministro bolsonarista do STJ. Raul Araújo é bolsonarista. Ele também está no TSE. Ele é um dos ministros que votou contra o Bolsonaro se tornar inelegível. Esse é o Raul Araújo. Fontes aí da Polícia Federal disseram à imprensa que ele atrasou muito as investigações enquanto estavam aí sob a tutela dele. Pois bem, em determinado momento, por algum motivo, a investigação foi ao STF. O que diz aí a imprensa é o seguinte. O deputado federal Chiquinho Brasão foi citado. Ele não tinha foro privilegiado porque ele era secretário municipal do Rio de Janeiro. Ele saiu do mandato dele de deputado federal no final de 2023. Se tornou secretário do Eduardo Paes, prefeito do Rio de Janeiro. E ali ficou. Pois bem, no final de janeiro, comecinho de fevereiro, ele saiu do cargo. Eu falo final de janeiro, começo de fevereiro, porque ele anunciou a saída do cargo no final de janeiro. Mas até sair no Diário Oficial da União e ele tomar posse de novo como deputado federal, às vezes, demora um tempo. Alguns dias, semana. Pois bem, ele saiu do cargo e tomou posse novamente como deputado federal. Então, novamente, ele passou a ter foro privilegiado no STF. Então, parte da imprensa diz o seguinte. Olha, por conta disso, o processo, a investigação foi para o STF porque ele foi citado na delação. Ele é o nome que teria sido citado. Pois bem, a delação chega nas mãos de Alexandre de Moraes. Chegando nas mãos de Alexandre de Moraes, a família Bolsonaro entra em pânico. Tem gente ligada à família Bolsonaro dizendo aí aos quatro ventos que a investigação caiu no Alexandre porque o Alexandre vai culpar o Bolsonaro sem provas e eles vão querer prender o Bolsonaro por assassinato. Então, começaram a fazer um pânico. Acontece o seguinte. Quando a investigação caiu no Alexandre de Moraes, parte ali do entorno da milícia ficou em pânico por um tempo. Mas, logo depois, apareceu aquele pessoal colocando panos quentes. Vou te lembrar aqui, quem é plantonista e assiste todos os vídeos, vai lembrar o que eu digo aí muitas vezes. Os advogados do Bolsonaro, eles agem assim como bombeiros. Eles apagam os incêndios que acontecem na família. Então, o Bolsonaro está desesperado. Nossa, teve operação. Saíram o Bolsonaro e os filhos. Fugiram de jet ski, de barquinho, porque sabiam que a Polícia Federal ia chegar lá na casa deles logo depois. Olha, imagina o drama que deve ter sido aquela manhã para o Bolsonaro. Chegam os advogados e falam Não, não é nada. Não vai acontecer nada. Olha, já está tudo garantido. Eu falo aqui com gente ligada ao STF. Não, vai dar tudo ok para você, Bolsonaro. Olha, o Cid, o Cid nem te delatou. Estão falando que delação, nada de delação, Bolsonaro. O Cid não falou nada de você. A gente tem fontes ligadas ao Cid. Então, aí o Bolsonaro ficou calminho. Só que sabe o que aconteceu? Ontem, a Polícia Federal indiciou o Bolsonaro boa parte desse indiciamento partindo de provas que foram fornecidas pelo Cid na delação em que ele diz o seguinte. Olha, o chefe do esquema de falsificação de cartões de vacinação era o Bolsonaro. Quem pediu a falsificação dele e da filha foi ele. E eu entreguei em mãos. Mais do que isso, eu imprimi no Palácio da Alvorada onde mora o Bolsonaro e dei pra ele. E aí, a polícia consegue provar tudo o que o Cid diz com mensagens, até o registro da impressora. Diz ali, ó, às oito da manhã, em ponto, o tenente coronel Cid imprimiu o documento. Às sete e cinquenta e oito, ele fez o login no celular, ali no ConnectSUS, no aplicativo ali do Bolsonaro. Claro, às sete e cinquenta e nove, ele acessou o comprovante falso e às oito, ele mandou imprimir. Até isso, a Polícia Federal tem. Aí, sabe o que acontece? Quando esse pessoal que tá tentando ali colocar panos quentes no desespero da familícia e do entorno, fala não, não é nada ligado a você, esse pessoal tá com zero credibilidade. Sabe quem tá com credibilidade hoje, neste exato momento? Amanhã, depois, talvez não. Provavelmente não. Mas, nesse exato momento, perante a familícia, é o pessoal que diz vai dar tudo errado, o Alexandre vai prender vocês, vai acabar, olha, o mundo está acabando. Esse é o pessoal que eles estão escutando agora, porque os advogados do Bolsonaro estão com zero de credibilidade porque ficaram os últimos dias todos dizendo que o Cid não delatou o Bolsonaro e aí aparece que o Cid não apenas delatou, falou que ele é o chefe. E aí, o delegado, o advogado do tenente coronel Cid vai na Globo e fala não, o Cid é militar, ele jamais faria nada sem ter ordem do chefe dele. É o Bolsonaro, é o chefão. Todos os crimes, ele não fala crime, todos os feitos do tenente coronel Cid foram a mando do Bolsonaro. Se fez alguma coisa errada, é o Bolsonaro que mandou fim. Se isso não é delação, somos todos palhaços. Pois bem, o palhação está para ser preso e aí, nesse exato momento, está sendo alertado, olha, o Alexandre está aí, lembre-se, tem gente no bolsonarismo que é paranoico. O Alexandre está aí, ele vai pegar isso aí e virar contra você. E aí você vai ver que o caso Marielle vai pegar você, Bolsonaro. Lembremos, quem está sendo apontado pela imprensa aí desde ontem como o mandante do caso Marielle ou o irmão do mandante do caso Marielle, aí ligado também às milícias, é esse aqui, este deputado aqui. eu nem sei se posso colocar essa música aqui, se o YouTube não se livrar, mas enfim. Está aqui, ele coloca um funk aqui, é 22, é Bolsonaro. Este deputado aqui é apontado aí por toda a imprensa como o mandante do caso Marielle, está bom? Então, esse aí, aí vai ficar difícil, muito difícil para a família Bolsonaro tentar se desvencilhar do caso. Lembremos, eu falei aqui no começo do vídeo, a BIM Paralela investigou a delegada do caso que saiu do caso dizendo, está tendo interferência. Naquela época, quando ela falou ali, olha, o assassino da Marielle, não a delegada, enfim, a investigação descobriu, ele disse na portaria que ia para a casa do Jair Bolsonaro quando entrou no condomínio para buscar, na verdade, o motorista entrou no condomínio para buscar o assassino, o assassino que era vizinho do Jair Bolsonaro, lembremos, os dois faziam parte da milícia do Adriano da Nóbrega, amigo do Flávio Bolsonaro. O Adriano da Nóbrega teve aí parentes que eram indicadas por ele, obviamente, a mãe e a ex-esposa dele, que eram comparsas do Flávio Bolsonaro no escândalo das rachadinhas, que era roubo de dinheiro público. As duas foram funcionárias fantasmas no gabinete do Flávio Bolsonaro. Quer dizer o seguinte, elas ganhavam dinheiro público sem trabalhar e aí elas rachavam esse dinheiro com o Flávio Bolsonaro. Esse é o nível de comparsa que era o Flávio Bolsonaro com o chefe da milícia que matou a Marielle. Então é difícil falar desse crime sem falar de família Bolsonaro. Então tem aí gente na imprensa que diz, olha, não tem nada a ver com o Flávio ou com o Jair Bolsonaro, é coisa da família brasão. mas tem gente perto da família Bolsonaro e gente aí também na esquerda e em outros lugares dizendo, olha, não tem nada a ver com o brasão, vamos pegar é o Flávio, vamos pegar o Flávio. Então o desespero na família está maior porque tem uma coisa lá na família que é o seguinte, o Carlos e o Jair Bolsonaro eles sofrem de uma patologia chamada paranoia e olha, que sofram mais, tem o zero de empatia. os dois sempre acreditam que todo mundo está contra eles, que todo mundo e todo o mundo, que o planeta inteiro está contra eles em determinado momento, inclusive que os seus próprios aliados estão contra eles e podem traí-los a qualquer momento. Foi essa paranoia, inclusive, eu citei aqui, faz alguns dias, que fez o Bolsonaro não conseguir dar o golpe. O Bolsonaro era tão paranoico que a única pessoa que ele confiava no mundo para ser vice dele era o Braga Neto. E aí, o que fez o Bolsonaro? Tirou o Braga Neto da posição que o Braga Neto precisava estar para dar o golpe, que era o quê? Ministro da Defesa. Peço sua inscrição no canal, seguiremos aqui na luta.